E pensem bem, um ano atrás, ninguém queria assistir a Copa. Eu acho que até essa Copa falta um pouco de ambição. Eu não vejo a galera pintando a rua, né, Mananjo? Talvez falte um pouco de combustível para o cara conseguir comprar as tintas. Mas, de qualquer maneira, eu achei que essa Copa teria mais... Mas se fosse com o Dunga, nem a Copa a gente ia assistir, velho. Uma coisa que a gente deve é o Tite, cara. A gente deve essa Copa para o Tite. Pode até não ganhar, mas eu não ia assistir se fosse o Dunga. Nada contra o Dunga, mas o Tite me trouxe a esperança. Eu sou muito fã do Tite, de verdade. E eu nem corintiano sou, mano. Eu sou palmeirense, cara. Mas eu sou muito fã do Tite, entendeu? Eu já conheci ele pessoalmente. É um cara muito bacana. O Tite é tão foda que ele é tão chato naquelas coletivas de imprensa que você acha foda, porque é o Tite. Você deixa, entendeu? O Tite pode fazer o que quiser, tá ligado? É igual a sua mãe com você quando você era pequeno. Pode, pode fazer a merda toda, velho. O Tite é foda, cara. O Tite é foda. De verdade. Só que o Tite, na coletiva, é o seguinte. Ele nunca responde um negócio subjetivo. Acho que ele quer responder menos perguntas. Então ele enrola cada pergunta. Ele conta a história inteira. Se o cara, qualquer pergunta, se o cara um dia chegar e falar Tite, aí, aqui, ó. Aqui, ó. Rádio FM aqui, de São Paulo. Beleza? Tranquilo? Jorge, tranquilo. Valeu. O que você prefere comer? Hot dog ou hambúrguer? Responde rapidão pra nós aí. Primeiro eu quero dizer pra ti o respeito que eu tenho por ti, por tua rádio. Eu tenho esse respeito. Eu tenho esse respeito por todos que estão aqui. E eu falo pra ti olhando no teu olho. Essa é a dinâmica. É o tripé da alegria. Respeito, responsabilidade e reatividade. E tu tem que ter isso na sua vida. Por que reatividade? Eu não sei. Eram três palavras com R e eu falei. Tu quer saber hambúrguer ou hot dog? Eu te respondo contando uma breve história. Tu conhece a história do Condor Heriberto? Condor Heriberto morava em cima de um morro. Mais de 500 anos vivo. Onipresente. Ele cuidava de toda uma aldeia. Uma aldeia de paz. Até um dia que essa aldeia teve um problema. Passou por uma problemática. E o Condor Heriberto resolveu descer pra abençoar toda essa aldeia. É um pombo isso, mas era pra ser um Condor. Ele desceu na aldeia. Parou na frente do primeiro tótem. Mais alto. Chamou todos os aldeões que olharam no olho do Condor. E o Condor diria uma coisa que mudaria dali pra frente toda a aldeia. Ele olhou no olho de cada um. E disse. Ah! 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 Por isso eu te respondo. Eu prefiro o Hot Dog. Não dá pra entender, mas é o Tite. Foda-se, mano. Tite é maravilhoso, cara. Tite é maravilhoso.